Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lance, maconha segurando Vai na via, safada, relaxando Vai na pica, safada, sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Pim da tensão, com o bagulho é doidão Trava essa puta, cincando safada Senta, malvada, quica, malvada Trava na ponta